A recepção da unidade 2 do NEC se transformou em sala de cinema e se tem filme tem pipoca, já dava para sentir que a noite seria especial, no telão uma encenação bem humorada. E foi neste clima que o curso de nutrição do Centro Universitário de Caratinga apresentou um projeto inclusivo, Nutrição e Libras, guia de atendimento ao paciente surdo, que propõe facilitar a comunicação entre o profissional e o paciente. Vanessa fez parte de toda a produção do trabalho, pela primeira vez estudou a língua brasileira de sinais. Foi muita pesquisa, foi um trabalho árduo, muitos dias de trabalho, mas foi muito gratificante. O estudo que começou em 2019 pretende quebrar barreiras e ainda este ano se transformar em livro. Surgiu de uma conversa informal com a professora Gabriela, que é uma professora de Libras do curso de nutrição e está conosco já há quase 11 anos trabalhando nessa linha. E dentro dessa conversa eu senti a necessidade como nutricionista de promover um material educativo para atendimento em nutrição a nível ambulatorial assistindo paciente surdo. O guia veio a partir da necessidade de atender com eficiência o paciente surdo e deve servir como pontapé inicial. Nós queremos estar útil e agradável, facilitar a vida do nutricionista a partir de um guia, a partir da construção de um material instrutivo para que ele possa ter mais facilidade de atender esse paciente e também facilitar a vida do surdo, para que ele tenha mais alternativas de atendimento, que ele possa ser efetivamente atendido. Bruno é presidente da Associação de Surdos de Caratinga. Ele comemora a iniciativa e espera que sirva de inspiração para outros profissionais. Contemplei a apresentação dos dicionistas e veio diante uma necessidade nossa. É muito importante que eles busquem essa acessibilidade, promovam essa acessibilidade para nós. A Libras para nós é muito importante. Existem leis que regulamentam essa língua no nosso país. A comunicação dos surdos é importante que ela seja ensinada em diferentes espaços. E agora, no contexto nutricional, é muito bom poder chegar, não só no nutricionista, mas em diferentes situações e encontrar profissionais que se comuniquem conosco através da nossa língua natural. A comunicação vai ser bem mais fluente, vai ser bem melhor, que isso cresça. Liliane também veio conhecer de perto a proposta e percebe uma conquista muito importante para a comunidade surda. Estão tendo conhecimento dos direitos dos surdos e tem conhecimento que o surdo tem uma língua própria. A sua primeira língua, a sua língua natural é a Libras. A sociedade está começando a entender isso e a incluir o surdo, a respeitar essa língua natural dele. São línguas diferentes, completamente diferentes. O português e a Libras, independentes. A Libras é expressiva, ela é visual, ela é espaço visual. Então é importante que o ouvinte crie essa cultura. Este é o quinto circuito de pesquisa e gastronomia do curso de nutrição Dom Neck. O evento também trouxe uma prévia de outro estudo. Terapia nutricional. Guia para pacientes em assistência domiciliar. É um tipo de terapia onde o paciente alimenta-se por terapia de nutrição enteral, ou seja, com cateter nazentérica, que é também conhecido como sonda, sonda nazentérica. É um tipo de alternativa para alimentar o paciente. Este, quando está impossibilitado de alimentar por via oral, nós temos esse tipo de terapia. Para encerrar a noite de propostas inclusivas, os estudantes prepararam receitas modificadas em nutrientes. Zero lactose e zero açúcar. Agradável aos olhos e à saúde. E aí E aí E aí Tchau, tchau.